Oi gente, tudo bem? Eu tô aqui com essa cara acabada, mas é porque eu quero fazer a resenha de um produto pra vocês, então eu vim natural mesmo, que eu acabei de lavar o cabelo, uma linha dessas normais mesmo, que é 3 minutinhos, aquelas lavagens rápidas, como tá chovendo aqui, então tá friozinho, então eu não quis passar muito tempo no banheiro com hidratação. Mas o foco de hoje é um produto que eu vou mostrar pra vocês, ó, é esse aqui, que é o Plástica dos Vios, que me enviou feia gloss priméticos, e eu já fiz o primeiro uso desse produto, o resultado foi maravilhoso, então após esse primeiro uso eu vim fazer o segundo uso e eu quero mostrar pra vocês o resultado natural, tá? Então eu vou espirrar, borrifar ele no meu cabelo agora e vou deixar ele secar naturalmente. Esse produto, ele tem um efeito desinstantâneo, ele pode ativar a selagem térmica que tem no cabelo, como também pode deixar aquele liso gradual. Vai secar naturalmente e também pode usar ele como efeito térmico, que é maravilhoso. Eu vou usar das duas formas, da seguinte forma primeiro, eu vou aplicar e vou deixar o cabelo secar naturalmente, e vou voltar pra mostrar pra vocês o resultado do cabelo seco naturalmente, e aí depois eu vou mostrar o resultado com as pranchas, né, que é pra ativar o efeito térmico dele. Mas antes eu quero mostrar pra vocês o cabelo lavadinho, e aí eu vou dar uma espirradinha aqui, ó. Achei legal porque o jato dele, o rifa assim, sabe, bem pra longe. Então, dou uma espirradinha e vou deixar ele secar. Qual foi o efeito que ele deixou no meu cabelo da primeira vez? O meu cabelo ficou totalmente sentado, sem frizz nenhum, nada, zero frizz no cabelo, como se eu tivesse feito a chapinha, ele ficou muito escorrido, que é maravilhoso. Vocês sabem que, sim, eu tenho selagem no cabelo, e fiz a, tem, vai fazer dois, fez dois meses agora que eu fiz a selagem, então, automaticamente, ó, se vocês for, deixa eu aproximar aqui, pra vocês poderem ver melhor. A raiz aqui já tá crescendo, ó, vocês podem ver por aqui, tá? Mas se ele tem selagem no cabelo. Então, eu acho que isso já ajudou muito, porque ele ativou o efeito, apesar de eu não ter usado a parte térmica dele. Mas eu vou deixar agora secar naturalmente, secar ali na frente do ventilador, quando ele tiver seco, eu venho mostrar pra vocês, ele seco naturalmente, sem quentura nenhuma, tá? Então, é isso, beijos e até mais. Gente, bom dia! Hoje é o segundo dia, eu lavei o cabelo ontem e fiz a aplicação do produto com vocês, e deixei secar naturalmente. Então, eu deixei pra gravar hoje, porque eu queria mostrar pra vocês o resultado do produto secando naturalmente, sem precisar de ativação de calor, tá? Então, olha, meu cabelo, ele tá sem prancha nesse momento, ó, ele foi seco naturalmente, tanto que ele tá marcadinho ainda e tudo mais, mas esse é o resultado que esse liso mágico deixa secando naturalmente. Então, eu vou mostrar pra vocês o resultado, ativando ele com calor, e mais tarde eu volto aqui pra vocês pra mostrar como é que ele fica com a ativação do calor, tá? Então, beijos! Prontinho, gente! Olha o resultado desse cabelo, com esse produto maravilhoso. Ele ficou bem sentadinho, porque como eu falei pra vocês, ele tem dois tipos de ativação, que também é o térmico, principalmente pra quem tem selagem no cabelo, ele ajuda pra alongar o efeito da selagem por um tempo maior. E, além de deixar bem brilhoso e macio, ó, então meu cabelinho tá bem sentadinho. E eu borrifei, como eu mostrei pra vocês no vídeo dele, somente algumas borrifadas no cabelo. E ele fala assim, gente, que ele tem um efeito memória. Ele mais você usa, mais ele vai ajudando o teu cabelo a ficar liso, com aquele efeito gradativo, não é um liso de uma noite pro dia. Mas é como eu falei, ele vai memorizando a forma que o teu cabelo tem que ficar, e quanto mais você vai usando, mais ele vai ajudando o teu cabelo a prolongar o efeito lisinho que você gosta, tá? Então é isso, gente, eu queria muito compartilhar essa resenha com vocês, porque isso é um produto que chamou muito a minha atenção, ganhou meu coração, e sem dúvida ele não vai mais sair do meu armário quando acabar, eu já quero estar providenciando outro. Então, gente, no próximo vídeo que eu vou gravar pra vocês, eu quero falar muito sobre cronograma capilar, principalmente pra quem, assim como eu, usa muito a química, o secador, o chapim, enfim. Então eu vou falar sobre cronograma com vocês, eu tô fazendo um cronograma incrível e eu também quero compartilhar com vocês essa dica, tá? Beijo enorme, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!